Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games Consoles antigos e novos e acessório é na Forastero Games E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui duas informações Uma é ruim, infelizmente, e a outra já é boa Então antes de começar já vai clicando aqui embaixo no gostei pra ajudar o canal que é muito importante E se inscreva aí se você é novo pra não perder nenhum conteúdo que segue todos os dias, demorou? Então galera, começando com a ruim logo de cara É o seguinte Eu tô trazendo vários vídeos aqui no canal falando sobre, muita gente tá gostando Na verdade gostando assim do que é na verdade Porque é uma parada da hora que muita gente quer, sempre pediram E a Sony já até falou e tal E agora falou de novo e eu não gostei nada do que a Sony disse Eu tenho certeza que quem não está sabendo também não vai gostar É que é sobre a troca de ID na PSN do Playstation Que é trocar o nome, né? Da sua identificação no Playstation Seu nome para o online e tal, etc Seu nome que aparece E, mano, se vocês souberem o jeito que vai ser, mano Não tem por que a Sony colocar isso então, mano Porque não compensa Eu acho que não vale a pena fazer isso Se for desse jeito E o jeito é esperar depois que lançar mais pra frente pra Sony arrumar, cara Porque de cara assim não vai compensar de forma alguma Tem muita gente que tem o seu nome hoje na PSN Que é o mesmo que usava antigamente lá no Playstation 3 Que criou na Rapidez só pra jogar online Colocou um nome qualquer e hoje eu dei o nome E quer trocar, não dá Então com essa oportunidade de mudar o nome Que a Sony vai trazer pro Playstation Que é no ano que vem, em 2019 É bacana Porém, vocês ainda não sabiam como seria Agora a gente já sabe A Sony mesmo afirmou Que se você trocar o nome na sua PSN Vai ter alguns fatores que vai afetar Que são praticamente todos, né? Porque é o que vai afetar O que pode afetar, vai afetar Que é o quê? Você vai perder todos os seus troféus na PSN Todos os seus progressos nos jogos Que é os saves E também aqui fala que alguns jogos podem não funcionar Quanto online, quanto offline Olha isso Mano, não tem... Eu não achei o sentido de fazer isso Então, cara Se vai poder trocar o nome Só que se trocar vai acontecer tudo isso Vai perder os saves Vai perder os troféus Tudo que fez na conta Alguns jogos podem não funcionar Não podem detectar o nome novo Cara Não tem porquê então, cara Zoadaço Eu acho que a Sony deve lançar isso Quando realmente não Não ter todo Todas essas merdas, né? Que é tipo assim Trocou Acontece isso Tinha que ser assim Trocou Tudo fica normal Só muda o nome Mas não Vai afetar em jogos Vai tirar todos os seus troféus Vai que sua conta é aquela de antigamente Que você tem lá 10 troféus Várias platinas Vários jogos que você zerou Vai perder tudo, cara O 6 vai perder tudo Mano, não compensa de forma alguma, tá ligado? Se for de jeito, não compensa Eu acho que a Sony deve rever isso Porque se for pra ser assim É melhor nem colocar É melhor nem colocar Porque não vai compensar de jeito nenhum, tá ligado? Então, é isso a informação A primeira, que era ruim, né? Então, comentem embaixo o que vocês acharam E bora pra próxima E a próxima, galera Agora já é coisa boa Hoje é lançamento oficial Do Red Dead Redemption 2 Dia 26 Inclusive, eu ainda não estou com o jogo Estou muito triste por enquanto Porque eu deixei pra comprar o físico Daqui na minha cidade E essa merda do jogo ainda não chegou aqui A merda do jogo não Tipo assim Os correios mesmo Não entregou ainda pra cá Pra mim poder ir lá comprar o jogo E eu liguei lá nas lojas Aqui da minha cidade E eles disseram que vão chegar ainda hoje, né? Porque está atrasado Inclusive, até parece que em São Paulo Atrasou também Por causa que a demanda do jogo é muito grande Então, está atrasado Teve um voo atrasado ontem Não sei o que Então, eu estou atrasado com o jogo Vai ter live zerando ele Então, relaxem Ainda hoje eu pretendo começar Mais tarde, tá certo? Então, só pra dar uma prévia mesmo E o assunto sobre É do jogo também Que é um tema gratuito, cara Já pra começar Com o lançamento Já temos um tema gratuito Dinâmico Muito da hora No Playstation 4 Se você quiser o tema Eu vou deixar aqui na descrição É só vocês entrarem E pegarem o tema Ou na própria PSN mesmo Tem uma da hora Que mostra o fundo lá Do personagem Um pouco do cenário E é dinâmico Mudar as cores Mano, bacana demais o tema Então, está aí na descrição Pega aí Que está de graça E era isso a informação Já fica avisado Que vai ter muito conteúdo De Red Dead aqui no canal E acompanha aqui Demorou? É nóis, galera Tamo junto Vou finalizar o vídeo aqui Todo mundo que assistiu Me segue aí no Twitter No Instagram Se puder Está aí na descrição E até o próximo vídeo Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau